Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com mais um SEAC no Lar, o nosso Evangelho no Lar, direto do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Sejam todos bem-vindos e hoje temos aqui a companhia do meu amigo Maurício Moura. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, John. Prazer estar aqui com você e os nossos companheiros que acompanham pela Rádio TV SEAC. É sempre um prazer estar aqui, né? Falando sobre espiritismo, né? Sobre essa doutrina que tanto nos conforta, tanto nos esclarece e hoje, como já falamos, faremos o SEAC no Lar e antes de começar, né? O nosso Evangelho no Lar, a gente sempre ensina as pessoas, né? Como fazer o Evangelho no Lar, pra que que serve, qual que é a importância do Evangelho no Lar, né? Porque tem muitas pessoas que estão iniciando no espiritismo ou não conhecem, então a gente sempre inicia o programa, né? Falando um pouco sobre o Evangelho no Lar. Existe uma regrinha, primeiro, pra seguir, né? Mas o Maurício trouxe ali, ele vai falar um pouquinho sobre essas regrinhas, mas primeiro a gente vai falar sobre o que que é o Evangelho no Lar, né? Pra que que ele serve, qual que é a importância? Então, o Maurício vai comentar um pouco com vocês sobre isso. O Evangelho no Lar é uma prática cristã, remonta à época de Jesus, o primeiro Evangelho no Lar foi feito na casa de Pedro. É uma oportunidade de nós reunirmos a família em torno daquilo que é a orientação pra existência das pessoas. O Evangelho no Lar é uma oportunidade muito grande de nós trazermos Jesus e as leis universais, as leis de Deus, pra dentro de casa. É uma oportunidade que a família tem de se reunir e discutir sobre o Evangelho, sobre a prática do bem e analisar os efeitos, as consequências que a prática ou a não prática do Evangelho podem trazer em nossas vidas. André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, nos diz que a prática do Evangelho no Lar nos proporciona a criação como que de um campo de força, um campo vibracional em torno da nossa casa, em torno do nosso lar, que impossibilita ou dificulta a entrada daquilo que nos causaria o mal. Ou que de certa maneira impediria que esse mal nos trouxesse grandes consequências, porque vai trabalhando a parte do ambiente físico e extrafísico para suportar as vibrações negativas que nós sabemos no dia a dia, nós somos muitas vezes alvo, nos tornaríamos menos vulneráveis. Também André Luiz nos diz que as residências que adotam a prática do Evangelho no Lar emitem como que um sinal luminoso e funcionam como um farol na espiritualidade para que os bons espíritos ali parem e reabasteçam as suas energias enquanto trabalhadores da causa do Cristo e que também serve de orientação para aqueles que sofrem como ponto de apoio onde se socorrerem nas horas de necessidade. Por isso, a prática do Evangelho no Lar traz grandes benefícios às pessoas, às famílias que a adotam. Veja, Maurício, você falando, eu me lembrei agora de um trecho do livro Missionários da Luz, que eu não me lembro exatamente como é que é a historinha, mas eu já falei algumas vezes aqui, vou falar novamente. Era uma família, uma mãe, um filho e uma adolescente, uma jovem de 14, 15 anos que estavam na reunião mediúnica no Centro Espírita. E assim que terminou a reunião mediúnica, eles saíram do Centro Espírita e quem os acompanhou foi o Emmanuel, junto com o Espírito Superior, que era o... acho que é Alexandre, eu não lembro o nome do Espírito Superior, mas enfim. Emmanuel se deparou que assim que eles saíram do Centro Espírita, logo se aproximaram tanto da mãe quanto do filho mais velho, espíritos de baixa vibração, espíritos ali não muito evoluídos. E Emmanuel ficou atento àquilo e foram seguindo a família até em casa. Chegou em casa, assim que eles adentraram a casa, esses espíritos não conseguiram entrar, não conseguiram entrar na casa. E Emmanuel perguntou, né? Nossa, mas por quê? O que acontece aí, né? Que esses espíritos chegou ali na casa como se tivesse uma barreira, eles não conseguem entrar ali, esses espíritos que não são evoluídos, né? E aí o espírito evoluído que estava ali com Emmanuel explicou para ele, não, isso acontece por quê? Porque a jovem, a garota, ela pratica o Evangelho no lar, ela sozinha faz o Evangelho no lar, né? E isso criou o quê? um padrão vibracional, né? Vamos dizer assim, um escudo vibracional em volta daquela casa, né? Em volta daquela família. Então, veja, né? Como é importante aí o Evangelho no lar. E isso está, como eu disse, no livro Missionários da Luz. João, é perfeito essa sua observação. É claro, a memória às vezes me falha, mas eu lembro mais ou menos essa história. Eu só faria uma pequena correção. Eu acredito que você está falando de André Luiz. André Luiz fazia as observações e ali era orientado. E sem dúvida, você fala de uma obra muito interessante, muito importante, né? Missionários da Luz, onde André Luiz nos traz uma descrição do plano espiritual. Eu indicaria ainda, né? Os mecanismos da mediunidade, para aqueles que gostam de acompanhar, que dá uma boa noção para a gente de como que é o plano espiritual, esse ambiente de vibrações e que nós, no plano físico, estamos imersos. Mas é perfeito. A sua colocação foi fantástica. É, bem lembrado. É o André Luiz mesmo, né? Eu cometi um pequeno engano aqui. Faz tempo já que eu li o livro, eu não lembrava muito bem. Mas é isso, né, Maurício? E então a gente traz aí essa importância do evangelho no lar, né? E pra que a gente faça aí o evangelho no lar, existe uma regrinha, né? Uma regrinha que a gente tem que seguir um roteirinho ali, embora a gente faz aqui o programa com 40 minutos, uma hora de duração, mas na sua casa você pode fazer com tempo reduzido, tá? 20 minutos, meia hora, no máximo. Mas tem uma regrinha que o Maurício trouxe ali, vai falar um pouquinho sobre isso pra gente também. Essa regra, vamos dizer assim, um roteiro, né? Ele não é, vamos dizer, um padrão, algo ritualístico deve ser feito dessa maneira, não. São apenas orientações das entidades, das sociedades que organizam o movimento espírita, pra que nós possamos nos localizar e fazer de uma maneira produtiva. E eu achei interessante, o que é trazer hoje aqui pra gente é um roteiro que foi publicado, ele é, aliás, publicado em algumas das obras básicas do Instituto de Difusão Espírita. Quando a pessoa abre ali o livro, logo no verso da primeira página, traz o roteiro, né? Então, se os amigos, inclusive, me permitem, eu vou fazer a leitura desse roteiro, são sete passos que podem ou não ser seguidos, podem ser alterados e fazer um comentário rápido sobre cada um deles. Então, o primeiro, e eu acredito que esse é de extrema importância, é a escolha de um dia e horário fixo que seja o mais conveniente durante a semana. e um horário que seja selecionado onde se possa reunir o maior número de pessoas da casa e que não haja interrupções. Então, cada pessoa na sua família sabe qual que seria o melhor, né? É, o porquê disso? Bom, muito se fala, olha, nesse horário, os irmãos espirituais estarão presentes, a espiritualidade é extremamente organizada, segue muito mais horários do que nós no plano físico. Nós nos damos o direito, às vezes, de alguns atrasos, faltando, muitas vezes até, com o respeito para com os demais. A espiritualidade não age assim. Os horários são fixos e são cumpridos. Então, isso também deve ser levado em conta. Mas o principal é que, a partir da fixação de um dia e um horário específico, nós já estamos nos impondo regra. Estamos nos impondo disciplina. E eu tenho certeza que os amigos que tiveram a oportunidade de assistir o filme sobre a vida de Chico Xavier, ou leram a respeito, devem se lembrar que Emmanuel orientou o companheiro que haviam três coisas importantes para que ele colocasse em prática. Disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina era importantíssima. Por isso, a partir do momento que nós fixamos, então, o horário, o dia e seguimos, nós estamos nos impondo disciplina. Essa disciplina é importante para esse horário, mas ela é importante para toda a nossa vida. Os nossos atos, os nossos comportamentos e, quem sabe, até em determinado momento, o nosso pensamento se torna disciplinado. O segundo item do roteiro, coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final da reunião do Evangelho no Lar. A água, nós sabemos, é o principal dos fluidos existentes no planeta. É de fácil transformação molecular. Por isso, durante a reunião, as vibrações no bem, o desejo do bem por aquele grupo e a intervenção dos irmãos da espiritualidade, e dos benfeitores da espiritualidade, promoverão uma transformação molecular na água que será benéfica para todos aqueles que compartilham daquele momento e para os que frequentam a casa e, eventualmente, também possam sorvê-la ao final da reunião. O terceiro item, inicie com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. A prece é sempre importante porque posiciona a nossa mente, o nosso comportamento mental em direção daquilo que nos propomos a fazer. Então, vejam, a prece vai fazer uma solicitação, ela vai pedir que os benfeitores espirituais estejam conosco, nos acompanhando, nos orientando nesse momento. Mas a prece, como nós sabemos, ela tem três propósitos, não só o de pedir, de solicitar, mas também de glorificar a Deus, de louvá-lo. Então, na prece, nós, ao pedirmos a permissão e as bênçãos de Deus a quem nós louvamos, nós estamos o colocando, ou nos colocando naquela posição de criaturas, aceitando o Pai Maior. E depois, também, nós podemos agradecer, agradecer por mais um momento de estarmos ali reunidos. Então, a prece é simples e espontânea, não precisa palavras sacramentais, cabalísticas, nada disso, de uma maneira bem simples. O item seguinte, aqui nós fazemos algumas diferenças, mas que não são tão significativas. O quarto item, faça a leitura de um trecho de um evangelho segundo o Espiritismo. Também, a recomendação é igual nós fazemos aqui nesse momento, no SEAC e no LAR. Nós, ao invés de lermos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, optamos pela leitura de uma obra, que tem um caráter evangélico e espírita, onde há um trecho do Novo Testamento, ou um texto bíblico, e aí com as explicações de um autor espiritual, no caso, o Pão Nosso, autoria de Emmanuel. Mas, fazendo com o Evangelho segundo o Espiritismo, há duas possibilidades. O primeiro, abri-lo ao acaso e realizar a leitura. A segunda, manter uma ordem sequencial. A cada semana, nós damos sequência ao estudo anterior. Ambas são muito boas. As pessoas, às vezes, nos falam, eu faço abrindo espontaneamente e sempre me traz uma boa mensagem. Sempre é propícia para aquilo que eu estou passando. Sim, o Evangelho é isso. O Evangelho, a qualquer momento, qualquer leitura, ele será propício para a nossa vida. Esse é o teor, esse é o conteúdo do Evangelho. Então, você pode fazer assim. No entanto, você pode também falar assim, olha, eu vou fazer de maneira sequencial, assim, ao longo de um ano ou dois anos, eu estudo todo o Evangelho, que é muito bem-vindo também. E eu tenho certeza que, mesmo fazendo de forma sequencial, quando nós precisamos de uma resposta da espiritualidade, ela virá ou na leitura ou nos comentários. O Evangelho nos abre a mente e nos abre o coração. Se nós temos oportunidade de refletir e comentar sobre aquilo que lemos, as respostas virão. Em seguida, a leitura, comente com os demais participantes sobre o assunto lido. Aproximadamente 10, 15 minutos, evidenciando o ensino moral. O sexto item, em seguida, faça uma rogativa a Deus, a Jesus, aos espíritos do bem, em favor da harmonia do lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos. Eu também procurei uma orientação de sugestões orientativas da FEB a respeito de quais seriam algumas possibilidades para nós colocarmos nessas vibrações. Então, olha, a paz na terra, dirigentes de todos os países, os doentes do corpo e da alma, os presidiários, as crianças e os idosos que, porventura, estejam abandonadas ou com carências nesse mundo, pelos que sofrem provas dolorosas, pela expansão do conhecimento e da prática do Evangelho no mundo, pelos companheiros de trabalho, e aí tem que ser por aquele também que te pega no pé todo dia, então tem que ser por todos, pelos nossos vizinhos, aqueles nossos companheiros mais imediatos, e que muitas vezes a gente nem conhece e nos socorre no momento de desespero, nossos amigos e inimigos, nosso lar, familiares e por nós mesmos. Depois disso, então, nós fazemos a prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. Interessante que o ID, o Instituto de Difusão Espírita, nesse roteiro, ele ainda coloca uma observação, o Evangelho no lar não pode se transformar numa reunião mediúnica, motivo pelo qual eventuais médiuns participantes não deverão permitir manifestações dos Espíritos. É um momento onde a família se reúne para aquela discussão importantíssima, aquele aprendizado importantíssimo. Não devemos deixar de maneira nenhuma sair desse objetivo. Exatamente. Bom, pessoal, e só reforçando aqui, como o Maurício disse, a prece a gente pode fazer de modo simples, de modo rápido. A gente tem que, na verdade, abrir o nosso coração, conversar com Deus, conversar com os Espíritos, conversar com Jesus, do fundo do nosso coração. Então, esse é o ideal para uma prece, não uma prece lida, não uma prece com palavras difíceis. Então, pessoal, antes da gente começar, já vou falar para vocês aqui. Então, nós vamos hoje falar aqui, como o Maurício disse, de um capítulo do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e nós vamos falar do capítulo 117. Então, você pode já ir pegando aí para acompanhar a gente. Mas, seguindo o roteirinho, então, o Maurício vai fazer uma prece para a gente iniciar, depois eu faço a leitura. Dando início, propriamente, então, a esse estudo, aqueles que quiserem colocar um copo de água, uma jarra de água aí ao lado, como foi recomendado no roteiro, inclusive, podem fazê-lo. Nós iniciamos, então, dirigindo os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, dirigindo o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem rogamos, primeiramente, que nos permita a realização desse estudo, que tão benéfico será aos nossos corações. Mas que também, Pai, nos permita a presença dos benfeitores espirituais, que possam, nesse momento conosco, nos orientar sobre o estudo que faremos, nos permitir as reflexões que promoverão as alterações no nosso comportamento, nos levando ao caminho do progresso moral que tanto almejamos. Nós somos gratos por essa oportunidade que nos é oferecida. E sempre, em nome de Jesus, nosso Mestre, que nos permite a reunião, em nome de quem nos reunimos, nós iniciamos esse momento de estudo. Que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá. Só repetindo aqui, o capítulo 117 do livro Pão Nosso, eu vou fazer a leitura aqui, tá? Então, o título é Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Isso está na primeira epístola de Timóteo, né? Capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas de casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado nas incompreensões. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo em uma casa pequena, aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Isso aí são palavras do Emmanuel, né? Então, peguem aí, pessoal, para o nosso capítulo 117. Vamos falar um pouquinho sobre... comentar um pouquinho sobre o que a gente leu aqui, né? Para dar início aqui, Maurício, eu vejo que a gente tem dois pontos principais aqui nesse comecinho, né? Que é a piedade com a própria família e recompensar seus pais, né? Eu vejo que esses dois pontos são importantes, né? E aí a pessoa fala assim, bom, mas os pais são da família. Sim, com certeza. Mas o que ele quer dizer aqui com recompensar, né? Eu penso que essa recompensa seria o quê? Com o tempo, com a presença, com a atenção, com o carinho que você tem que dar ali aos seus pais, né? Que você tem que dar ali aos seus pais. Uma vida toda, né? Se passou, cuidou de você, fez de tudo por você. Então, o mínimo que eu acho que a gente tem que fazer é dar essa recompensa aos nossos pais, né? Dentro de casa, dar tempo, dar atenção, dar carinho, dar um abraço, né? Então, eu acho que é isso que esse trecho quer dizer, essa recompensa aos seus pais. Olha, sem dúvida, é uma observação muito interessante e verdadeira, né? E é interessante, Joe, que nós tomemos o texto da carta, da epístola que Paulo escreve a Timóteo. Ele escreveu duas cartas, né? Duas cartas. Então, para a gente entender o contexto, eu sei que você gosta também dessa questão histórica. E, para entender o contexto, nós vamos situar que Paulo escreve, muito embora as dúvidas, né? Que tem, se foi Paulo mesmo que escreveu, se foi um secretário dele, o que não conta muito. O que interessa, assim, é que a carta foi escrita, ela é de orientação de Paulo e que ela atende um determinado propósito. E nós vamos ver, eu acho interessante falar isso, que nós vamos ver que ele tem uma ligação muito grande com o título que Emmanuel trabalha, né? Que ele chama, coloca o título aqui, em família. E nós vamos, inclusive, observar como o evangelho no lar contribui para que nós atendamos essa rogativa de Paulo que ele faz a Timóteo nessa primeira carta. Essa carta foi escrita, aproximadamente, pelo ano 64 e ela pega exatamente o intervalo entre as duas prisões, as duas detenções que Paulo teve em Roma, né? Então, pela impossibilidade de se deslocar até a cidade onde estava Timóteo, provavelmente, Paulo, quando escreve essa carta, ele está na Macedônia, que era a região dele, né? De nascimento, ele está na cidade de Filipos. E Timóteo está em Éfeso. Quando nós começamos a fazer a leitura desse capítulo da primeira carta de Timóteo, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, então nós temos a observação de que é da igreja de Éfeso que Paulo está falando. E qual que é a observação dele? Ele fala assim, olha, a igreja, ela não tem problema que ela seja grande ou pequena, muito embora ele tenha observado que ela era pequena, né? E ele fala, o que importa muito para a igreja, né? É que ela tenha determinadas características. Então, ele diz assim, olha, não basta ser uma igreja cristã, é preciso que ela seja cheia do Espírito de Deus, que ela seja cheia do Espírito Santo. Por isso, ele recomenda como as pessoas, nesse capítulo 5, como devem ser tratadas as pessoas. E ele fala, amor e um coração puro, boa consciência e fé não fingida. E aí, se você, então, trouxer, e exatamente você citou os pontos principais, né? Se você trouxer aqui para o relato de Emmanuel, nessa lição 117 do livro Pão Nosso, você vai ver, olha, exatamente não é isso que as pessoas querem no lar, né? Quando ele trata da maneira, né? Da recepção em família, a maneira que devem ser tratadas as criaturas, é exatamente isso. Amor com coração puro, né? Uma boa consciência, sem o fingimento de uma determinada fé. E a questão da vida em família é complicada, não, Dio? Exatamente, né, Maurício? E aqui, no texto, já nas primeiras linhas aqui do texto, ele diz aqui, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1.000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, né? Ou seja, das pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Seja ali os pais, os irmãos, os primos, os parentes mais próximos ali, né? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Eu entendo, Maurício, que... Um dos principais pilares, assim, da educação é conviver, né? É conviver. E isso a gente aprende em casa, com a família. A gente tem que aprender a conviver, né? Porque é muito fácil você ser amigável, legal com alguém que você não convive, né? Então, acho que um dos principais pilares é conviver, né? Acho que é conviver, pensar e fazer, né? Que eu acho que seria esse tripé aí da educação. Que é o que a gente aprende em casa. E aqui ele fala, como seremos benfeitores de 100 ou 1.000 pessoas, né? Ou seja, como é que a gente vai ajudar 1.000 pessoas se a gente não colabora com quem está dentro da nossa própria casa? Com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, né? Você está tendo essa atenção com essas pessoas, né? Se você está tendo esse carinho com essas pessoas, não. E, como ele disse aqui, a família é um problema fundamental na redenção do homem na terra. Ou seja, podemos... Eu não digo que seja uma missão, né, Maurício? Mas é algo muito importante aqui na nossa encarnação na terra, né? Que a gente reforce os pilares em primeiro lugar com a nossa família. Olha, aprender a conviver. Fantástica essa proposição. Acho que é exatamente isso. A família é o campo de provas, não é? E é interessante que os espíritos nos dizem que, num grupo tão, muitas vezes, pequeno, nós encontramos ali reunidos, amigos e inimigos, adversários e cúmplices. se reencontram, desenvolvem uma vida em comum, ali, arestas são criadas ou aparadas, e exige, assim, um grande esforço, uma grande paciência, e que traz um grande aprendizado, mas que nem todos conseguem suportar. Quantas situações que nós vemos onde é um determinado membro da família, né, ele abandona, que ele convive, ele desiste, ele fala, olha, parece que eu nem faço parte dessa família, né, e se afasta, às vezes, não busca a oportunidade ali de, né, de se... travar, pelo menos, uma presença amistosa, né, e, então, acaba abrindo mão de uma grande oportunidade que, como você falou, né, é um preparo para a vida. É, um preparo para a vida. É, muitas vezes, nós vemos as... a história, né, das... as missões bem desempenhadas por personagens da história universal, das religiões, e pensamos, poxa, como que eles conseguiram isso? E, provavelmente, eles conseguiram isso exercitando, né, esse... essa convivência familiar. E, então, nós falamos, né, nós vemos a história do Chico, é sempre bem interessante, né, ele teve, para que ele desenvolvesse ali, levasse sua missão adiante, ele teve que suportar problemas familiares, as pessoas não estavam preparadas para aquilo, né, e... e conviveu muito bem, e foi, e realizou, e terminou aquilo que se esperava dele. E a gente encontra algumas situações dentro de casa que... que são, muitas vezes, envolvendo, assim, as dificuldades, as fraquezas, que nós e que aqueles que conosco estão acabam cometendo, né, E você vê, né, Maurício? Ah, desculpa, pode... Só, assim, para concluir, uma coisa bem interessante, que eu e minha esposa falávamos ontem, né, sobre, hoje, o grande afã das pessoas, a gente nota muito isso, e eu vejo isso muito, assim, como uma coisa muito positiva, nos jovens, né, de mudar o mundo, para mudar o mundo para melhor. E a lição aqui chama atenção a isso, né, como que seremos benfeitores de cem ou de mil pessoas, que é justamente essa proposta, se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas. E aí eu me lembrava, né, que eu falava assim, poxa, às vezes o jovem nem arruma a cama quando levanta, mas ele quer mudar o mundo, né? E eu acredito, que é possível que esses jovens mudem o mundo, mas talvez estejam pulando essa etapa fundamental, né? A tarefinha básica ali, né? Exatamente, é mudar o ambiente próximo, mudar a si mesmo, né? É, exatamente, irmão, isso, a gente, né, não pode ali pular, né, as etapas, né, se a gente não está conseguindo fazer em casa, como é que a gente vai fazer fora de casa, não é? E veja, cara, eu vejo que nós trazemos uma bagagem de outras vidas, certo? A gente teve aí, ó, várias reencarnações, mais de mil reencarnações já tivemos, então, a gente traz essa bagagem e não é por um acaso que nós estamos dentro da família que estamos, se existe uma dificuldade ali que nós temos entre os familiares, isso foi colocado ali, pode ter certeza, entendeu? A espiritualidade, com certeza, nos colocou nesse caminho, porque precisamos, muitas vezes, passar por tais dificuldades, tais provações, para quê? Para que a gente evolua, para que a gente não fique estacionado, então, quantas vezes a gente vê, né Maurício, às vezes um irmão que não fala com o irmão ou um filho que não fala com o pai já há muitos anos, né? Então, está deixando de fazer a tarefinha de casa ali, a gente tem que ter compaixão, né? A gente tem que, primeiramente, amar as pessoas que estão dentro da nossa casa, que convivem com a gente, da nossa família, do nosso sangue, e principalmente, inclusive, uma coisa que eu estava ontem, eu e o José Natal estávamos aqui no estúdio gravando, falamos muito sobre o perdão também, né? Será que a gente está praticando o perdão? Às vezes a gente tem as dificuldades nossas ali dentro de casa, mas será que a gente está praticando o perdão? Às vezes, muitas vezes, a gente perdoa da boca para fora, né? E a gente não entende que o perdão, ele não é uma atividade mecânica, ele tem que ser uma atividade do sentimento, do coração, da emoção, né? Ele não é uma atividade mecânica. Então, será que a gente realmente está perdoando quem está dentro da nossa casa? Essa é a pergunta, né? É, sempre que fala em perdão, nos leva a grandes reflexões, né? Porque, olha só essa questão que você aponta, né? A pessoa fica anos, décadas, sem falar com o pai, sem falar com o irmão, né? Eu conheci situações desse jeito e tivemos oportunidade de conversar com as pessoas, né? E saber aquilo que os havia levado a essa tomada de decisão, porque, veja bem, é uma decisão que você a título de impor uma dor ao outro, você coloca uma dor para você mesmo também, né? Então, você percebe aquele sofrimento e a pessoa fala, olha, já faz tantos anos que eu não falo com fulano, né? E aí, você vê que muitas vezes o fato que levou a isso, ele já está tão longe no passado que ele é menor. Ele simplesmente não foi pensado ou cada vez que ele foi trazido à tona, ele foi trazido com as mesmas considerações do dia que aconteceu, né? Então, tem ali uma barreira de orgulho muito grande que acaba impedindo que as pessoas de estarem próximas, de serem felizes conversando com o outro, abraçando, e até de, eu vou te falar que é uma bobeira, até de você poder brigar com a outra pessoa, porque nem brigar com ela você pode, você colocou ela à distância. Então, se não há um relacionamento que seja, a gente está brincando aqui, claro, quando fala de até brigar com o outro, mas a convivência muitas vezes tem esse tipo de situação, mas veja, nem tudo são flores, então sim, você vai discutir de vez em quando se a pessoa estiver próxima, mas você tem que ter aquela coragem e a iniciativa de se manter junto, a paciência, a compreensão, porque aí todos crescem, todos aprendem com isso. Exatamente, e veja, Maurício, a gente vê aqui nessa linha, bom pregador e mau servidor, são dois títulos que não se coadunam, então, o que adianta a gente estar aqui fazendo o evangelho, estudando, aprendendo, se a gente não se esforçar para colocar isso em prática? Ah, é difícil? É difícil, todos nós temos nossas dificuldades, nossos defeitos, temos muito que aprender ainda, senão não estaríamos encarnados aqui na terra, é difícil? É, mas o primeiro passo a gente já está dando, compreender que é preciso perdoar, que é preciso ter paciência, que é preciso entender e não adianta nada ser um bom pregador e um mau servidor, o que eu penso aqui, então, como eu disse, não adianta nada a gente estar aqui estudando o evangelho, expondo o nosso tempo, se a gente não vai pegar isso que a gente está aprendendo hoje aqui e se esforçar para colocar em prática, de repente não vamos conseguir colocar em prática hoje ou amanhã, mas a gente pode praticar, a gente pode ir tentando, e tentando, porque uma hora a gente vai conseguir colocar em prática, e é assim que a gente consegue mudar, de pouquinho em pouquinho, degrauzinho de cada vez, a gente vai mudando, vai melhorando. e essa é ótima, essa bom pregador e mau servidor, ela é ótima, porque veja, a primeira vista, quando a gente está lendo e fazendo um estudo que tem um certo caráter religioso, um caráter de ligação com a divindade, ela dá a impressão que é o pregador religioso que está sendo tratado aqui, e na verdade, é claro que tem que ser dessa maneira também, a primeira referência que nós fazemos, mas Emmanuel aqui, ele está falando da coerência, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, então eu vou até, eu vou pedir até permissão para o meu pai que deve estar lá em casa, que se ele estiver ouvindo, ele vai me puxar a orelha quando eu chegar lá, que ele já está velhinho, mas ele me puxa a orelha ainda, que era o seguinte, a diferença do pregador, aquilo que eu estou falando, e do servidor, aquilo que eu estou fazendo, quando era garoto, eu e meus irmãos, cansamos de ouvir meu pai falando para a gente não fumar, porque o cigarro era um vício que consumia o dinheiro e consumia a saúde, no entanto, meu pai fumava, cadê a coerência nessa situação, John, ele pregava uma coisa e ele fazia outra, ele queria nos ensinar algo que para ele, ele dizia assim, olha, eu não sei muito bem se isso é certo, eu não acredito muito, porque eu estou falando, mas eu não faço, né, e isso é muito importante, porque se você é coerente nas suas ações, em relação àquilo que você prega, essa firmeza vai ser notada, olha só, hoje em dia, as pessoas, nós precisamos levar as crianças para vacinar contra uma série de doenças, e nós sabemos da importância, muito embora haja todo o movimento aí que a gente sabe, então nós sabemos da importância das vacinas, nós ficamos cerca de quatro décadas propriamente eliminando, erradicando uma série de doenças, porque havia uma responsabilidade muito grande da população em relação à vacinação, só que aí a criança pergunta para você, vai doer? Não, você às vezes mente, até fala, não, é a gotinha, aí chega lá, a criança já vê uma injeção, ela já começa a berrar, você falou que não ia doer, vai doer, vai doer, no entanto, você poderia falar assim, olha, explicar, vai doer? Vai, mas é importante, vai doer só um pouquinho, vai doer naquele momento, tem criança que vai fazer um berreiro muito grande, tem criança que vai aceitar melhor, mas veja, você tem que levar, você está falando que aquilo é importante, você está colocando que aquilo é necessário, e está sendo verdadeiro naquilo que você está falando. pode ser terrível para a criança naquele momento, mas vai ser exatamente do jeito que você falou, vai doer, vai passar, e é importante, você manteve a sua coerência, e aí, ela vai acreditar em você, a próxima vez, ela vai te perguntar alguma coisa, você vai responder, ela vai falar assim, poxa, olha, o meu pai não mente para mim, ele fala a verdade, ele está dizendo, ele não está apalpando, ele não está me agradando para me enganar, nada disso, ele está falando aquilo que é, essa coerência é importante, mas a gente só consegue ter essa coerência se nós procuramos exercitar o intelecto e a moralidade de acordo com aquilo de fato que a gente acredita, que a gente faz, então eu acredito, eu sei que é difícil, o comportamento moral, a evolução moral, ela é extremamente difícil, ela é cansativa, ela implica em erros, ela implica em voltar, começar de novo, mas se eu acredito, eu vou fazer, eu vou colocar em prática, e quando errar, eu vou pedir perdão, eu vou corrigir aqueles erros, eu vou assumir de fato que eu acredito naquilo, e que é exemplo de qualquer outro, eu errei também. É, Maurício, como você disse, eu falei, você falou, a gente reforça, não é fácil, pessoal, a gente ter essa mudança, mas a gente tem que batalhar, não é fácil, e veja, eu mesmo particularmente, eu vejo coisas que eu fazia, sei lá, há 8, 10 anos atrás, que para mim era normal, e hoje eu tenho até vergonha, sabe por quê? Porque eu aprendi, porque eu me esforcei para mudar, eu consegui mudar algumas coisinhas lá do meu passado, e é isso, esse é o objetivo para que estamos aqui, vamos conseguir mudar tudo de uma vez só? Não, mas a partir do momento que a gente olha para dentro de nós mesmos, enxergamos ali os defeitos que temos, enxergamos, entendemos as possibilidades de mudança, a gente começa a mudar o nosso rumo, e aí o texto continua aqui, o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, ele fala, mas não é aquela piedade que chora sem coragem, diante ali as dificuldades, mas sim aquela piedade que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça para eliminá-las, olha que ele já está falando, olha, não vai ser fácil, mas você tem que se esforçar para eliminar essas dificuldades, e aguardar a decisão divina ao seu tempo, então veja, pessoal, a gente tem que ter esse exercício da piedade, mas não aquela piedade chorona, mentirosa, mas sim aquela piedade corajosa que enxerga as dificuldades e a gente vai para cima dessas dificuldades, e aguarda então as decisões divinas, sabe Maurício, porque se a gente for analisar bem, a gente fala assim, ah, eu não me dou bem com a minha família, com o meu pai, sou sangue do sangue, mas não me dou bem com ele, mas a gente tem que se lembrar que nós somos, a carne é filho da carne, mas o espírito não, nós trazemos dentro de nós uma bagagem espiritual muito grande, e não tem problema se você é do mesmo sangue que o seu pai, mas o seu pai é um espírito diferente de você, ele teve outra bagagem, você pode ser até mais velho espiritualmente do que o seu pai, ou vice-versa, seu irmão pode ser mais novo que você espiritualmente, ou mais velho que você espiritualmente, então a gente é diferente, a gente tem uma personalidade diferente, e a gente tem que entender isso, entender que uns estão ali um pouco mais evoluídos, outros estão menos, o que é fácil para mim é difícil para o outro, o que é fácil para o outro é difícil para mim, é aí que entra esse exercício da piedade, que essa piedade que é o entendimento, é você entender, ter o entendimento das dificuldades de quem está convivendo com você. Exato, e veja, essa piedade que conhece as zonas nevrálgicas, eu pensei, eu refleti um pouco a respeito disso também, e veja, zonas nevrálgicas, ou as áreas da convivência familiar ali, que são mais, que são assim, principais, ou que são mais afetadas, então os relacionamentos, sem dúvida, uma zona nevrálgica, muitas vezes são opressivos, ou então liberais demais, e é como você falou, cada espírito tem ali o seu momento de amadurecimento, então cada um é diferente, as carências, as carências que muitas vezes dentro da casa, dentro do núcleo familiar, são materiais, mas elas também em geral são afetivas, nós vemos grupos familiares que não tem nenhuma carência material, mas há uma carência afetiva muito grande, então é necessário também essa interpretação, esse conhecimento, e claro, tudo isso mexe com os sentimentos, o sentimento é a grande área nevrálgica das pessoas, por isso a necessidade dessa piedade, que entende, que compreende, que socorre, que ajuda, que auxilia, que se coloca de fato ao lado, e claro, como você falou, é de uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes, como que a pessoa manifesta uma carência afetiva? Ela manifesta te agredindo, não fisicamente, na maioria das vezes, mas assim, verbalmente, moralmente, ela agride, e aí, como ser piedoso com alguém que agrede? É compreendendo que aquilo é uma manifestação de carência, não é? E isso é difícil, e no núcleo familiar, se nós tivermos essa atenção, nós conseguimos desenvolver essa compreensão em nós. Exato. É, aqui no texto, ainda fala sobre isso, conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que eles agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo, né? Então a gente vê aqui que ele esclarece que muitas vezes pessoas da nossa família se sentem sozinhos espiritualmente, estão deslocados ali, por não terem ali a mesma personalidade, talvez, então se entregam ali a lamentável desânimo, então são coisas que a gente ter aí, reforçar, tem que reforçar aí a piedade com esses irmãos que se sentem sozinhos, né? Se a gente tem aí uma, sei lá, uma vida boa, tranquila, né? Uma mente elevada, uma mente feliz, a gente tem que tomar cuidado aí, né? Dos nossos irmãos que se sentem sozinhos. E aí, ó, depois ele reforça aqui o que a gente já falou, é imprecedível, contudo, examinar a transitoriedade, né? Das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, eu entendo isso, né, Maurício? Que não existem famílias casuais, não existem essas uniões casuais, isso daí a gente tá passando ali por aquela família porque necessitamos estar ali, né? Nós trazemos uma bagagem espiritual muito grande, né? De reencarnações, várias reencarnações que já tivemos. E, com certeza, a espiritualidade pode ter programado para que a gente estivesse ali naquela família, para que a gente tivesse aquela dificuldade, para que a gente pudesse aí sair da zona de conforto, né? Para que a gente pudesse evoluir. Então, a gente tem que se atentar a isso. E depois ele reforça aqui, né? Um pouquinho mais adiante, ele fala aqui, ó, é impossível, ele fala de novo, né? É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, né? De repente você mora ali, você, seu pai, sua mãe, né? São três pessoas ali, aí você está querendo salvar o mundo, né? Como o Maurício falou agora há pouco também, mas você não dá conta de, né? De salvar ali a sua casa, né? De se dar bem ali com seus pais, com os familiares ali, né? E, então, acho que é isso que o texto vem nos trazer hoje. Vamos, né? É, como é que diz, né? O Maurício dá uns passos para trás para conseguir pular mais para frente, né? E ir mais adiante, né? Bom, vamos dar esse passo para trás, será que a gente está querendo ajudar todo mundo, mas será que a gente está ajudando a nossa casa, né? Será que a gente está ajudando ali quem precisa? Será que dentro da nossa casa não tem aí esse, esse, esse espírito que se sente sozinho, como disse no texto aqui? Será que a gente não pode estar ajudando esse espírito, né? Esse pai ou essa mãe? Você sabe, Maurício, o que eu penso? A doação mais importante que a gente pode dar para uma pessoa querida, um ente querido, um familiar, não é a doação de dinheiro, não. Não é a doação de dinheiro, é a doação de tempo, sabe? De tempo. Quantas vezes a gente não doa um pouquinho do nosso tempo para os nossos pais, né? Para os nossos irmãos? Tempo, simplesmente isso. De repente, um abraço, um papo, né? Uma brincadeira, uma leitura. De repente, nem precisa falar nada, é só você chegar, se sentar e ouvir se a pessoa está precisando falar, precisando conversar, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que dar, fazer essa doação, sabe? Para os nossos familiares, essa doação que não é dinheiro, é tempo. Eu acho que essa é uma importante peça, né? Ali da estrutura de um bem-estar ali na nossa família. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Você vê, né, Maurício, a gente tem que entender que, pelo menos eu penso isso, que o espírito é imortal, tudo bem, mas a carne morre, né? Uma hora o nosso corpo, a gente vai desencarnar, o nosso corpo não vai mais funcionar, né? E, e querendo ou não, nós temos uma missão aqui na Terra. Estamos encarnados por quê? A toa? Não, a gente tem uma missão, né? E essa missão é o aperfeiçoamento, né? O desenvolvimento intelectual e moral. A gente tem que estar aqui exatamente para isso, para que a gente desenvolva o nosso desenvolvimento intelectual, para que a gente desenvolva o intelectual e a nossa moral. E nada melhor do que a gente praticar isso dentro da nossa casa. Então, esse é o finalzinho aqui do nosso texto. E, Maurício, não sei se você tem alguma consideração final aí sobre o assunto, né? Mas, é isso, pessoal. Família, né? Família. A gente tem que aprender a ter piedade, a perdoar, ter paciência, né? Reforçar os tripécios familiares, como o Maurício disse, né? Esse é o ensino básico, né? Não adianta a gente querer ir para o ensino superior sem saber, sem aprender ali o ensino básico, que é a família, que é a convivência. Você quer falar alguma coisa, Maurício, para a gente encerrar? Fechamentozinho. Tá. Então, é importante toda essa discussão que nós tivemos aqui hoje, né? É entender que na família nós estamos desnudos, nós estamos ali na visão de todo mundo, todos nos conhecem, sabem de fato quem que nós somos, né? Isso é verdade. Aquele papel que a gente interpreta muitas vezes, né? É no trabalho, na escola, na casa espírita, na igreja, com os vizinhos, né? Aquele papel, dentro de casa, as pessoas sabem que aquilo é só um papel que estava sendo interpretado. então conhecem a gente de fato. É, isso é verdade mesmo. E essa é a grande questão que nós devemos levar em conta. É sabendo que as pessoas nos conhecem e procurando um bom relacionamento, né? Procurando fazer o melhor possível, é que nós vamos crescer, que nós vamos, né? Para essa, esse movimento que vai nos levar para frente. Mas não nos iludamos, né? É um esforço que tem que ser feito por cada um de nós que leu, estudou e compreende essa realidade. Não adianta esperar que o nosso irmão, a nossa mãe, a nossa esposa, o marido, quando ele estiver discutindo com a gente, ele não vai mexer exatamente na ferida, porque ele vai. É como nós vamos lidar com isso que vai providenciar o nosso crescimento ou não. É, exatamente, Maurício. Você falou uma coisa que me chama muita atenção, né? Realmente, dentro de casa, nós somos desnudos, quem convive com a gente sabe exatamente como somos, né? De repente, para pessoas que não convivem com a gente, somos legais, somos bonzinhos, mas dentro de casa, as pessoas que convivem com a gente sabem dos nossos defeitos. Nós sabemos dos defeitos das pessoas que estão ali à nossa volta e elas também sabem os nossos defeitos. E muitas vezes por isso que são aí ferozes conosco, né? Porque conhecem bem os nossos defeitos, sabem onde também precisamos melhorar. Então é isso, pessoal. Acho que o texto é bem claro, né? Trouxe essa lição muito gostosa, muito... Eu gosto muito desse livro, viu, Maurício? Porque cada capítulo desse aqui é um puxão de orelha por semana que a gente toma aqui, né? Semana é um carrasco. É um carrasco, né? É um grande puxão de orelha. Bom, pessoal, a gente está chegando ao finalzinho do nosso Seac no Lar, né? Do nosso Evangelho no Lar. E como temos aí aquela regrinha, a gente faz uma prece de encerramento, né? A gente vai encerrar, então, o nosso estudo, né? O nosso comentário de hoje com uma prece e o Maurício Tão vai fazer essa prece para a gente. Então, encerrando esse momento de estudo, esse momento de grandes reflexões e até oportunizando, né? Esse aprendizado sobre o roteiro do Evangelho no Lar, nós mandamos nossas boas vibrações para todos aqueles que nos acompanham, rogando também pelos nossos parentes, pelos irmãos que convivem conosco nas nossas casas, nos nossos lares, para nossos ambientes de trabalho, nossos ambientes onde encontramos e nos relacionamos com as pessoas, não? Os nossos vizinhos que estão, gentilmente, muitas vezes, dividem espaço conosco, que os bons espíritos também possam tocar o coração daqueles que ainda não compreendem a necessidade de exercitarmos e nos esforçarmos por essa melhoria individual, por essa convivência no bem e, claro, encerrando, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por mais essa oportunidade, aos bons amigos, benfeitores espirituais que conosco generosamente estiveram nesse momento para os nossos estudos e reflexões e a Jesus, nosso Mestre, por uma vez mais, ter nos amparado nesse propósito, que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, agora a gente pode pegar aí a nossa aguinha, né? Nossa aguinha fluidificada. Eu estou com a minha garrafinha aqui, se você tiver com o seu copinho, não tem problema, toma aí a sua aguinha fluidificada, né? Se você, de repente, deixou uma garrafinha ou um jarro, né? Você pode ir tomando essa água durante a semana, vai ser bem legal. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, um grande abraço a todos vocês e, quarta-feira que vem, às 18h30, estaremos aqui, novamente, com mais um capítulo do nosso livro, do livro Pão Nosso, estudando o... Evangelho no Lar, aqui com o programa SEAC no Lar. Grande abraço a todos, uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.